Fala seus doineiras, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam muito bem e vamos para mais um vídeo sem enrolação. Claro que eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, né? Cara, hoje aconteceu uma coisa muito estranha comigo, mano. Tipo, um amigo meu, ele morreu. Ele estava com 42 anos e era pai de um menininho de 6 anos, que ele amava muito e o filho também amava muito o pai. E da noite pro dia, cara, de repente, assim do nada, no estalar de dedos, Deus o levou. E foi muito chocante, né? Tanto pra mim quanto pra todos os amigos, né? Porque ele era farmacêutico, trabalhava e tinha uma vida normal, assim, tipo, igual todo mundo. E ninguém esperava que isso fosse acontecer com ele porque ele era um cara muito gentil, muito educado, muito sorridente. Estava sempre disposto a ajudar, tanto é que uma vez eu precisei de uma ajuda e o único cara que se dispôs a me ajudar foi ele. E aí tava lá o pai dele, a mãe dele, as irmãs, né meu? E tipo assim, foi um negócio muito triste, cara. Isso foi algo que me abalou muito. Então eu resolvi fazer esse vídeo e te fazer algumas perguntas pra você responder essas perguntas. E a partir daí tentar entender se a sua vida, ela tá de acordo com o que você pediu pra Deus, tá de acordo com o que você planejou. Ou se você está trilhando o caminho certo para você conquistar aquilo que você julga que é mérito, troféu, ou sinônimo de sucesso, ou sinônimo de felicidade. Ou o que fará você ter vários amigos, ou várias mulheres, ou se você é mulher, ser admirada e invejada pelas outras mulheres. Ou se será que realmente tudo isso vale a pena? Será que esse é o caminho? Não sei. Vamos às perguntas para juntos filosofarmos a respeito e tentarmos chegar a alguma conclusão. Bom, a primeira pergunta, na verdade, eu mesmo vou responder, tá? A primeira pergunta é assim, quanto vale a sua vida? Se você tivesse que dar um valor pra sua vida, qual seria esse valor? Em dinheiro mesmo, em real, em peso de ouro. Eu vou te falar uma coisa, cara. Para algumas pessoas, as que não te conhecem, com as quais você não convive, para aquelas que tudo que você faz nada é rentável, a sua vida não vale nada. Para o governo, então, mano, a tua vida, ela tem um certo valor até um ano antes de você se aposentar. Porque quando você entra no ano da aposentadoria, quando você faz lá o seu pedido de aposentadoria, aí o governo quer que você morra, velho. Tanto é verdade isso, que a reforma da previdência é uma prova real do que eu tô falando. Porque ela veio simplesmente para destruir, de uma vez por todas, a vida dos velhos. Mas a pergunta minha é, se você fosse atribuir um valor à sua vida, quanto seria? Mas será que o cara que se dispusesse a comprar a tua vida, ele pagaria aquele valor que você atribuiu? Será que a tua vida tem realmente esse valor? Ela importa pra quem? Pros seus pais, talvez? Pros seus irmãos? Mas e na hora de repartir a herança, mano? Será que as pessoas, tipo assim, não poderiam pensar? Pô, mano, se esse cara tivesse morto, eu teria mais parte da herança pra eu poder gastar comigo mesmo. Ao invés de ter que dividir com esse meu irmão xarope aí. Então eu acho que é uma pergunta bastante interessante, que pode fazer você refletir a respeito. A outra pergunta é a seguinte, cara. O que você tem feito da sua vida, mano? Por que papo sério? Hoje eu tava lá no velório do meu amigo, certo? O corpo dele estava ali naquele caixão. A alma dele já estava com Deus, cara. Isso é super importante. Mas o corpo dele estava ali. E eu fiquei pensando, eu falei, mano, tipo, o que eu tô fazendo na minha vida, né? Será que eu tô viajando o suficiente? Não, não tô, cara. Será que eu estou amando o suficiente? Também não. Será que eu tô passando o tempo o suficiente com a minha filha? Não, não mesmo. Será que eu tô fazendo as coisas certas? Também não, cara. Será que eu tô fazendo o que eu queria fazer? Não, também. Então, peraí, a minha vida tá totalmente sem sentido no momento. Entendeu? Então, tipo, essa pergunta que eu fiz aqui, eu dei a minha resposta. Mas se você quiser dar a sua resposta, é de boa também, cara. Eu vou te entender porque eu sei como é que tá sendo difícil, não só pra mim, mas pra muitas e muitas e muitas pessoas. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, cara. A outra pergunta é, você vive como você queria viver? Não. A minha resposta é não, cara. Eu diria que eu ia, sabe como é que eu queria viver, mano? Eu queria viver à beira-mar, tá ligado? Tipo, praia, assim, acordar de manhã, aquele solzão do nordeste, assim, sabe? Aí eu abri a janela e a primeira coisa que eu vi ao acordar é o mar, cara. Assim, com aquelas ondas, sabe? Batendo, os pássaros voando e aquele céu azul e aquele sol bem amarelão, assim, trincando mesmo o asfalto, cara. Essa era a vida que eu queria estar vivendo, mano. Tipo, assim, aí eu ia levantar a banquinha de água de coco, né? Eu tomar uma água de coco ali logo cedo, praticar um surf, um skate, entendeu? Fazer uns vídeos, quem sabe, né? Dessas minhas aventuras. Por que que eu não tô fazendo isso, cara? Por que que eu tô aqui no meio de São Paulo, né, meu? De noite agora, tem nada pra eu fazer, a não ser ver televisão. Meus amigos estão todos, devem estar todos cansados agora, né? Porque ralaram o dia todo, eu também tô super cansado. Então, tipo assim, eu não estou vivendo como eu queria viver, cara. Mas eu posso, eu posso mudar isso. É isso, é isso que é importante. Isso tem valor. Quais são seus verdadeiros sonhos? Bom, respondendo aqui, né, meu? Tipo assim, eu não tenho mais muitas aspirações da minha vida. Porque aos 46 anos, eu já realizei grande parte dos meus sonhos. Eu nunca fui um cara de grandes ambições, né? Então, eu queria algumas coisas e o que eu quis, eu me esforcei e eu consegui. Agora, o que eu quero são outras coisas, né, cara? Tipo assim, eu queria ter um sítio bem grande, tipo de uns dois alqueires. Pra mim já tava bom plantar as coisas nesse sítio e viver do sítio autossustentável, entendeu? De preferência com um bunker lá, né, meu? Pra eu poder me proteger de alguma eventualidade climática, atmosférica, sei lá. Mas, fora isso, pra mim, assim, o meu sonho pessoal, eu não tenho mais tanta coisa, assim, que eu queira, cara. Você pode até pensar, né? Falar, porra, mano, o cara morreu, já se desiludiu com a vida e tal. Não, é que eu já fiz o que eu queria fazer, você entendeu? Então, agora eu tô mais protelando do que outra coisa, saca? E o que mais que eu quero, mano? Eu queria um jipão, velho. Pode criar um jipão pra eu ficar dando com ele no meu sítio. Uma moto também. Uma motocross, né, que é da hora. Você vê, né, cara, eu não tenho mais tantos sonhos, assim, daquilo da juventude, né, de 20 anos. Nossa, eu quero uma Ferrari, pras meninas ficarem pagando pau pra mim, eu pegar todas elas e colocar na minha Ferrari, levar pro motel, transar com todas elas e tal. Cara, isso daí já passou pra mim. Eu só quero que minha filha seja feliz, do jeito dela. E eu vou apoiá-la dentro do caminho que ela escolher pra felicidade dela. Então, e os seus sonhos, né, cara, os seus verdadeiros sonhos, você já os realizou? Como eu acabei de falar, eu já realizei vários dos meus sonhos, acho que 90% dos sonhos que eu tinha, eu já realizei. Agora o meu outro sonho aí também tá a caminho de eu realizar, né, meu, vai ser possível realizar, eu vou realizar. É, só depende de algumas coisas pequenas aí, resolver algumas pendendas da minha vida e aí vou realizar esses meus sonhos, cara. E aí pronto, mano, aí eu acho que eu vou só curtir a brisa, cara. Então, sabe aquela pessoa que você tretou com ela, mano, ou que ela tretou com você e que não tem mais conversa, cara? Tipo assim, você já a perdoou? Cara, eu vou falar pra você, eu tinha um cara aí, mano, que não tinha jeito de conversar com o cara, velho, porque eu sentia raiva dele, entendeu? Ah, mas e o cara não parava de me procurar, mano? Ô, desculpa aí, tal, não sei o que, tá falando, mano, não me liga mais, não quero mais falar com você, tal, entendeu? E o cara insistindo, 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 aí passou tantos anos, cara. Pô, amanhã eu posso morrer, né, cara? Então vamos perdoar esse cara aí, tá tudo certo. E hoje a gente conversa, assim, de vez em quando, tal, inclusive foi ele quem me avisou da morte desse meu amigo, que era amigo em comum, amigo meu, amigo dele também, eu não tava sabendo, entendeu? Nem teria ido ao velório desse meu amigo se não fosse ter voltado a conversar com esse cara, entendeu? Então, tipo, eu perdoei, eu o perdoei. Ele também me perdoou, porque eu também, eu plantei bastante com ele, entendeu? Coisas de jovens, né? Mas, eu já fiz isso, entendeu? Outra coisa, mano, você tem filho, tem pai, tem mãe, tem mulher, tem marido, tem alguém que você gosta, cara? Você já falou pra essa pessoa, eu te amo, hoje? Não? Sério? Então vai lá e fala, cara. E termina de ver o vídeo primeiro, aí depois você liga pra ela e fala, Oi, turmão, eu só liguei pra falar que eu te amo, só isso. De repente minha filha tá vendo esse vídeo aqui de pessoa, aí ela, filha, papai te ama, você sabe disso, né? Cara, é dar um alívio, entendeu? Você falar o que você sente de verdade pra uma outra pessoa, entendeu? É porque assim, muitas vezes nós estamos preparados para falar para as outras pessoas o que nós realmente sentimos. Mas muitas vezes as outras pessoas não estão preparadas para ouvir um eu te amo, por exemplo. Elas não estão preparadas para receber amor, elas ainda não evoluíram o suficiente, não é culpa delas. E aí a gente vai fazer o que a respeito disso? Mas fala, Oi, eu te amo. Cara, você já deu risada hoje, mano? Tipo... Hã? Você já assolou no espelho e deu risada? Você já encontrou alguém, trocou alguém que você deu risada? Hoje? Hoje? No dia de hoje, cara? Mano, se você ainda não fez isso, velho, vamos fazer isso juntos, mano. Vamos dar risada, espira fundo. Um, dois, três. Olha aí que legal, tá vendo, cara? De repente essa minha risada, que não foi falsa, pode ter ajudado você a dar risada também, entendeu? No Japão tem uma seita que os caras se reúnem em roda, assim, né? Com os dez caras reunidos em roda, aí tem o cara central da roda ali. E aí ele começa a dar risada. Forçado mesmo. Há, 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 há. Aí tipo, a risada vai contagiando. É igual o bocejar, né? Tipo, você tá com sono, assim. Acaba te dando sono também, entendeu? E a risada é a mesma coisa, tudo contagiante. Aí daqui a pouco tá todos os dez caras lá rachando o bico. E isso os deixa bem melhores e mais jovens também, né? Então toda semana eles fazem isso. Eu já tentei montar uns grupos desses aqui, mas não dá certo. Porque no Brasil parece que todo mundo é meio que estressado. Só na Bahia aqui não. E a minha última pergunta é se você já se perdoou, cara. Porque tipo assim, mano, a gente acorda, né? E vai dar uma cagada, literalmente, né? E depois dessa cagada que a gente dá no matinal, o nosso dia, na maioria das vezes, ele é repleto de outras cagadas que a gente faz, entendeu? Então tipo assim, se você ficar se martirizando com as cagadas que você fez, velho, você não vai ser feliz nunca. Você precisa se perdoar. Entender que errar é humano e que todo mundo erra. Afinal, como nós saberíamos o que é o certo se nós não soubéssemos o que é o errado? Então aceita que é mais fácil, cara. Tipo assim, perdoe-se. Se perdoe pelas coisas que você acha que você fez errado. Porque você não fez errado. Você simplesmente tá aprendendo. E você só vai deixar de aprender no último dia da sua vida. No último suspiro que você der em vida aqui na Terra. Até lá, você estará aprendendo. Então não precisa ter vergonha. Eu te entendo. Bom, eu fiz todas essas perguntas pra você, cara, porque eu quero te falar uma coisa. A gente não sabe quando a gente vai morrer, cara. Isso é fato. Se nós soubéssemos, né, talvez isso até fosse chato, entendeu? Mas você pode morrer agora, sabia? Termina de assistir o vídeo primeiro, depois você morre, beleza? E aquela mina que você tá afim, mano? Você já chegou junto dela e falou, e aí, cara? Vamos dar um rolete e tal? Vou levar você pra comer um lanche. Vou te levar pro lugar legal, você vai adorar. Ela já sabe o que é, né, cara? E aí, de repente, disso daí pode sair um casamento, mano. Ou você que é mulher também, tá afim com o cara? Tipo, chega pra ele e fala. Oi, tudo bom? E aí, já assistiu o filme Zumbilândia 2? Aí, eu não gosto de zumbi. Você gosta do quê? Eu gosto de... Eu gosto de ser curiosos. Pô, até na minha casa, meu. Vamos lá assistir comigo? Topa? Faça umas pipocas, pau, macarrão. Aí já era, meu. Porque se você não sabe, o homem você conquista pelo estômago. Por isso que eu falo. Mulheres, saibam cozinhar. Porque vocês nunca ficarão solteiras. Bom, cara. Agora o que eu quero falar mesmo assim pra finalizar esse vídeo aqui é o seguinte. Sabia que desde quando a gente nasce, cara, é incutido na nossa cabeça um aprisionamento mental, cara. De que a gente tem que estudar e trabalhar e acordar cedo e ir pro emprego e voltar. E aí você fazer uma faculdade e aí você ter um destaque, eu não sei aonde, pra você ser alguém na vida. Cara, isso daí não é nada mais nada menos do que a robotização da sua mente, mano. Uma pré-programação que é enfiada na sua mente pra você se tornar uma máquina produtora de mercadorias pra depois você comprar aquilo que você produziu enquanto outras pessoas ganham dinheiro nas suas costas. Mas isso vai acabar. Vai acabar porque a robotização simplesmente vai deixar você desempregado. E aí é quando você vai ter um insight, um start, uma libertação mental. De que você não precisa fazer nada disso do que se já fez durante todos os anos que passaram até os dias de hoje. E aí vai ser o momento em que você vai estar escapando dessa prisão mental. Quando você escapar dessa prisão mental, que essas grades não existirem mais em volta da sua cabeça, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir um cara meio que sozinho, meio que solitário no mundo assim. Porque você não vai estar fazendo parte mais de uma massa, de um rebanho. Você simplesmente estará livre como um pássaro. E poderá voar para onde quiser, para onde o vento te levar, seguindo o sol ou a lua. E aí é quando você vai entender que a vida é muito mais do que ficar indo de casa pro trabalho, no trabalho pra casa e depois você ter um mês de férias pra você relaxar. Porque perto da natureza é quando o homem realmente se encontra como pessoa, entendeu? Porque ele observa as abelhas transferindo o pólen de uma flor pra outra. Porque ele sente o vento batendo na cara dele. Porque ele sente o vento empurrando as árvores. Porque ele vê os pássaros cantarem. Ele vê vida. Mas quando ele fica enclausurado dentro de um escritório o dia inteiro. E só vai pra casa dele pra jantar e dormir. Quando muito, assistir uma novela, uma televisão, só pra dar uma anestesiada no cérebro dele. Ou uma aliviada no sentimento de decepção com a própria vida. Quando ele tá em contato com a natureza, todos esses sentimentos desaparecem. Porque aí sim ele se sente parte de algo. Ele se sente parte de um todo maior e mais perto de Deus, cara. E aí a vida dele passa a ter sentido. Então você que tá vendo esse vídeo, se você quiser, porque você é livre pra isso. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. E qual é a sugestão que você dá para que as pessoas consigam ter uma plenitude de vida. Dá um like no vídeo pra ajudar a ranquear o nosso canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho